Ela faz de tudo, mesmo com graves limitações físicas. Um exemplo de superação. Sem parte dos braços, sem parte das pernas. Ela é capaz de fazer mais do que muitas pessoas. Incapaz de reclamar da vida, Dona Georgina segue driblando os obstáculos do dia a dia. É na cidade de Paranapanema, no interior de São Paulo, que vamos em busca dessa história de superação. A vila é bem afastada do centro da cidade. E logo avistamos o que mais parece ser uma casinha de boneca, de tão pequenina. E lá está ela, Dona Georgina, com 42 anos e muita disposição. Como é que você está? Eu também. E aí? A gente pode entrar? Pode entrar. Não dá para você, como que acaba de ser. Obrigada, viu? No serviço doméstico, ela se adaptou para superar a deficiência. Lava a louça. Prestem atenção. Ela usa colher para fazer a água chegar até o copo e enxaguar. Pia limpa, hora de tirar pó da geladeira. Aqui, a dificuldade é maior. Dona Georgina precisa subir no banquinho e depois na cadeira, para alcançar a parte de cima. Com um pedaço de madeira, ela garante o acesso aos enfeites. E com muito equilíbrio, chega ao chão novamente. Mas as qualidades de Dona Georgina não acabam por aí, não. Com a ajuda do próprio queixo, equilibra com maestria o rolo de linha e segura a toalha com o pouco que lhe sobrou dos braços. Com a boca, pega e manipula a agulha de crochê. Você aprendeu com quem fazer crochê? A agulha baila de lá para cá, dando formato aos pontos e provando que nada é impossível. Basta querer. Mas como será viver sozinha, sem família, sem um amor? A gente costuma, sabe? Se acostumei de viver assim, sozinha, assim, fazer as coisinhas para mim. Fica mais fácil para a gente pedir para outra. Você nunca namorou? Você acha que, de alguma forma, a sua deficiência te atrapalhou para conseguir um marido, para casar, essas coisas? Ah, eu acho que não. Porque tem que depender dele, né? Tem que depender dele. Se ele gostar da gente, tudo bem, mas se ele não gostar... A senhora nunca gostou de ninguém? Gostar, eu gosto, mas a gente tem que pensar, né? Porque tem pessoas que têm muito preconceito com a gente, né? Você tem algum sonho? Eu tenho um sonho que tem a televisão. O que Dona Georgina nem imagina é que a produção do programa conseguiu uma doação de um comerciante da região. Na verdade, a gente resolveu participar disso daí, porque a gente conhece a Dona Georgina, a história de vida que ela tem, que é uma pessoa esforçada, batalhadora. Será que ela vai gostar? Daqui a pouco nós vamos saber. Presente até Clinton. Em casa, a Dona Georgina pega o velho companheiro, o banquinho, e segue para o quarto. Ela já nasceu sem parte dos braços e das pernas. É uma das milhares de vítimas da talidomida, um medicamento para enjoo que, quando usado por grávidas, causa deformidades no bebê. Próxima tarefa. Com forminhas de parafina e uma pequena faquinha, olha só o que ela é capaz de fazer. A Dona Georgina demora uma semana para fazer o fogãozinho, a lenha. Aqui a gente tem o modelo pronto. Fica assim e depois assim. Por aqui, tudo é reaproveitado. A parafina vai para a panela, onde será derretida. O fogão, ela manipula sem dificuldades. E o que parece quase impossível... Você já se queimou alguma vez? Bom. Às vezes acontece, né? Prestando atenção nos detalhes, uma tarefa comum para qualquer dona de casa se transforma num verdadeiro ritual para a Dona Georgina. Derreteu. É impressionante observar como ela é capaz de fazer tudo sozinha, como se braços e pernas fossem simples adereços. Com o fogãozinho pronto, ela parte para o bairro mais próximo. Vai tentar vender a peça. Sempre a pé, ela vence com energia o trajeto pelas ruas de terra do lugar. Quer comprar fogãozinho? Fogãozinho, eu ventei. Não. Foi um pouquinho de compra. Vai comprar? Vai. Colocar onde? Na minha estante. Essa era um exemplo de vida. O que ela faz? Incrível. Eu que sou perfeita, não conseguiria fazer. Tem música, tem um braço, tem a perna, não faz nada, né? E ela que é desse jeito, ela faz, né? É um exemplo de vida. O Júlio de Míder, também me ajudar, né? Voltando para casa, mais trabalho. O dia dela parece não ter fim. A dona Georgina já começou a limpar o quintal e ela nem imagina que chegou a hora da surpresa dela. A gente vai deixar aqui, na frente, e quando ela acabar lá, ela vai ver o presente que a gente trouxe. Dona Georgina, vim te ajudar, já que você disse que a tarefa mais cansativa é essa. Então vem ajudar. Mas tem que dar umas dicas, que eu nunca fiz isso. Faz uma força no braço, né? Vai. Só que minha florzinha não saiu, ó. É impressionante o que a senhora faz. A senhora tem uma energia que é de dar inveja, mas eu já tô cansada. A senhora tá pra dar uma paradinha. Vamos voltar pra lá? Vamos. Depois de um dia cansativo, o sonho perto de se realizar. Dona Georgina, é um presente pra você. A mulher sofrida parece não entender o que está acontecendo. Os olhos fixos no pacote. O ar tá terminando. Vamos abrir pra ver o que que é? A senhora acertou. É uma televisão. Um louco no coração, vou bater acelerado de emoção. Porque eu nunca ganhei as coisas assim. Primeira vez que eu ganhei. Vai fazer o seu dia mais feliz? Já vai. Se Deus quiser, mas agora vai ser muito feliz pra mim. Agora é uma companhia, sai pra dar assistir o Gugu. O que eu falei que eu sou fã do Gugu. Oi, Georgina. Que bom que você ganhou a televisão. Fiquei muito feliz. Tô contente mais ainda em saber que você assiste a gente aqui. Todos nós da Rede Record. E que você assiste o meu programa também aos domingos. Agora com televisão nova. Melhor ainda, né, Georgina? Olha, um super beijo pra você, ó. Um abraço. Aquele bem sentido dentro do seu coração. Mais um sonho realizado numa vida cheia de obstáculos. De pedra em pedra, a dona Georgina vai limpando o caminho dela. Sem braços e pernas, prova que veio pra vencer. E que nunca vai parar de lutar. Pra você saber, eu tô uma pessoa feliz.